Bom pessoal, esse aqui é o enxame que entrou aqui semana passada. Eles estão trabalhando bastante, tem bastante movimento. E se hoje ou amanhã eu levo embora. Já estamos aqui desde segunda-feira, então já tem bastante abelha. Está na hora de levá-las para o sítio para evitar qualquer problema aqui na cidade. Então, aqui é assim, é só deixar as caixas aqui, a caixa que eu limpei com um ou dois quadrinhos de cera e logo já vem me enxame. Esse já é o quinto que eu pego aqui do mês passado para cá. Bom, é isso. Espero que gostem. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem aí e se gostar se inscreva no canal. Um abraço. Tchau.